Fala galera, hoje eu tô jogando Minecraft mais uma vez e hoje gente, eu vou fazer uma construção de Natal aqui no Minecraft Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar muito bonita essa construção de Natal Essa construção de Natal vai ser uma árvore de Natal e o lugar dela vai ser aqui Peraí, deixa... Ai gente, no vídeo passado eu fiz o castelo, lembram? Ficou assim Aí talvez no próximo ano ou nesse ano, final de dezembro, eu grave ou botando os aldeões ali e botando os móveis, entendeu? Eu destruí isso daqui, peraí, vou pegar a picareta aqui no meu inventário Porque eu vou fazer aqui Vou ficar no meu inventário mais Então eu vou começar... Eita Vou começar fazendo assim, ó Vai ser de quatro locos Peraí, tem uma vaquinha aqui, ó Tudo bem? Tô com uma fominha aqui, então já peguei o bifezinho aqui Dá pra ver que vai ser difícil Ela não vai ser tão alta Mas vai ser com... Também eu acho que eu não vou usar toda a madeira Tô achando que vou Já foram trinta e dois madres que eu já usei O difícil vai ser aqui, é sair Aí eu pulo aqui, boto o bloco E boto assim E termino com o bloco de locão Eu acho que tá de um tamanho bom Mais um pouquinho Mais essa camada e pronto Agora eu vou ter que descer Isso vai ser muito difícil, né? Vocês vão ver, eu vou quebrar aqui Um pouco mais de extensa aqui Aí eu vou fazendo assim Vamos lá Vou ter que pular depois Isso vai ser ruim Não tinha pensado antes de eu gravar Tá bom, vou ter que pular Que isso, um zumbi queimando Botei pular Au Tá bom, vai terminar mais ou menos aqui, gente Eu não pensei que eu podia ter quebrado com isso Eu esqueci Vou dormir aqui Depois eu vou pensar num jeito de De Botar Subir lá e vou terminar Vou pensar mais ou menos Vou dormir aqui Tô com um soninho Pronto, gente Acordei Vou quebrar essa lã Não, que lã Folha Tá bom Eu tenho concreto amarelo pra Fazer estrela, né? Então já vou subir lá com ele Ou melhor Vou usar madeira Certo Tô subindo E aí Eu vou fazer estrela E depois eu vou Pensar num jeito Que isso? Não sei tão bom de salto Vamos lá Subindo de novo Até botar mais outra madeira aqui Tipo, é calçado Vamos lá Eu ainda não pensei como é que eu vou fazer Eu vou fazer mais aqui É, vai ficar assim Não, é uma estrela É uma cruz, né? Mas pelo menos Não vai ter uma estrela É Não parece nada com a estrela Vou lá Fazer mais uma Aqui Tô com fome De novo Hum, bife Vou puxar uma corte Aqui embaixo Vai, quase que eu caio Então vamos botar mais aqui Um pouco Gente O projeto vai demorar Então Quando eu terminar Eu volto com vocês, tá? Então, gente O meu carro ficou passando Tem um criativo aqui Pra mostrar pra vocês Essa aqui é só uma parte Mas esperem vocês verem de cima Né? Olha Olha que top Ficou Ficou massa E isso foi um desafio pra mim Porque Foi um desafio pra mim Porque Eu também Eu não tinha feito o teste Mas Aí eu só fui fazendo Com a minha imaginação Então, gente Ficou assim Ficou muito bonito Do próximo Natal Embaixo dessa árvore Eu vou pegar uns blocos de terra Eu vou botar aqui Mas Esse anjo do Natal E aí Essas também Essas montanhas Eu vou tirar Aí Eu vou fazer os presentes E aí Qualquer coisa Eu vou botando Construindo outras coisas Isso aqui é o meu negócio Isso é drogas Eu botei no criativo Mas eu vou tirar Uma outra hora Porque Porque Esse aqui Eu já falei No outro negócio Eu ia botar O espalho Do monstro Porque eles espalmarem E aí E aí Eu ia Na perda de cima Mas o brilhinho Saiu Que eles já tiraram Então era Difícil Porque Era difícil Tipo Então gente Fica assim É só por hoje Daqui a pouco Eu tô gravando mais isso Eu tô gravando mais Então tchau